Aqui falando da cultura, eu quero lembrá-los que a cultura é fundamental para que a gente consiga resgatar muitas vezes as nossas origens, as nossas tradições, principalmente quando a gente fala da comunidade negra. Quem não conhece alguém que fala que os avós eram italianos, portugueses ou de outras nacionalidades, mas nós, a comunidade negra, não conseguimos ter esse privilégio. Porque durante a ditadura, todos os documentos que traziam o nosso histórico foram simplesmente queimados. E com isso, nós nos refugiamos muitas vezes na expressão cultural, que é a música. Precisa ter conselho da comunidade negra sendo aprovado hoje nessa casa, para que a gente consiga mais... Eu solicito a vereadora Paola um tempo para mim. Alguém na plateia disse uma besteira, nós estamos gravando a sessão, nós vamos buscar as imagens e quem falou vai pagar. Presidente, nós estamos ouvindo aqui manifestações racistas, racismo é crime. Eu quero também, quero essa requisição dos vídeos, do som, da captação do som, porque nós vamos apurar, identificar e botar na cadeia. E botar na cadeia. Obrigado, vereador. Já vieram três vereadores aqui falar desse racismo que aconteceu aqui dentro. Eu quero que o pessoal da TV Câmara grava nesse momento e já vai separando essas imagens, que quem fez isso vai pagar. A gente está pedindo com educação, a gente tem pedido. As imagens falam por si. Vocês fiquem tranquilos que as imagens falam por si e eu vou expor aqui na Câmara quem foi que falou essa bobagem. E aí, gente, tudo bom? Eu estou aqui, acabei de fazer o boletim de ocorrência contra o punido de ontem, relatei todo o caso. Os outros vereadores também vieram aqui para serem testemunhas, mas não foram ouvidos hoje ainda, eles vão ser chamados para depor. E agora a gente conseguiu juntar todas as imagens possíveis, de todos os ângulos possíveis, para a gente descobrir quem foram os autores desse crime, para que eles sejam punidos. Não dá para a gente achar que esse tipo de coisa é uma exceção. Fala-se na malta! Fala-se na malta! Fala-se na malta! Fala-se na malta!